A vida e a obra das maiores personalidades da dança no Brasil. Até terminar a sua coreografia, o espetáculo, a concentração tem que ser absoluta e total. Quando o bailarino dança, o público tem que dizer assim, nossa, que fácil, que beleza, também quero. Parece tão fácil que qualquer um pode fazer. Recortes exibe a série Figuras da Dança. Talento muita gente tem, mas não é suficiente. Muito trabalho, muito esforço e muito estudo, como qualquer outra profissão. Tudo é sim, nada é não. Tudo é bem feito e deve ser aceito. Quando é bem feito? Não existem limites. Não se deve limitar à arte, jamais. Série Figuras da Dança, em Recortes, toda segunda, às 8 da noite. Tchau.